Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, ao canal Numismática em Foco, onde estamos aqui todo dia trazendo vídeo para vocês de moedas antigas do Brasil. Se você curte esse assunto, moeda antiga, numismática, meu amigo, minha amiga, vem para cá gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, vem fazer parte dessa família que não para de crescer. Meu nome é Pablo Leão e estou aqui todo dia. Galera, para se inscrever no nosso canal é totalmente de graça, você não vai pagar absolutamente nada. E o like também de vocês ajuda demais o engajamento aqui do nosso canal. Faz com que o YouTube compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas, ok? Olha só, bora falar hoje, meus amigos, de uma moeda. Rapaz, essa moeda aqui ela é muito bonita. Inclusive, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu ajeitar aqui a base. Essa moeda aqui era muito bonita, gente. Eu gosto muito dessa moeda aqui na minha coleção, porque é a moeda favorita e dos ourives, né, gente? A galera derrete esse tipo de moeda aqui, gente, para fazer aliança, para fazer anel. E aí não sabe o potencial de valor que essa peça aqui tem, né, gente? Inclusive, eu até quando faço vídeo dessa moeda aqui, eu até lanço campanhas, né, no YouTube. Gente, não derretam esse tipo de moeda aqui, meus amigos. Essa moeda aqui, ela está acabando, gente. Ela tem um peso bem alto, né? Comparado às outras, dos outros valores, né? E por isso, a galera derrete esse tipo de moeda aqui para fazer bijuteria. Mas, meu amigo, essa moeda aqui, gente, ela é comercializada fácil, fácil, se você tiver ela, ok? Não se vende essa moeda nem no quilo hoje, porque é uma moeda que tem seu valor, tem seu potencial de valor, ok? Eu quero falar com vocês hoje sobre essa belezinha aqui, ó. A famosa cinco cruzeiros, 1943, mapa do Brasil, de bronze e alumínio. Peça essa que foi produzida em apenas duas datas e circulou lá no período do cruzeiro do Brasil, na primeira edição da República. Peça muito top, que tem cerca, caiu aqui, que tem cerca de 27 milímetros de tamanho. Ela tem o mesmo tamanho hoje da moeda de um real, circulante normal, né, gente? E traz aqui, nessa parte aqui do anverso, que é a parte da frente, né? Esse lindo mapa aqui do Brasil, com suas rotas, né, gente? Que moeda linda, né, galera? Essa moeda é espetacular. E aqui, nós temos aqui as rotas, né? Show de bola, olha só, gente. Aqui nós temos a legenda Brasil, duas setas, né, na horizontal, e aqui uma seta na horizontal. Aqui no centro, essa parte aqui do Rio Grande do Sul, né, nós temos aqui essa imagem dessas siglas aqui, WT, que foi o gravador, gente, Walter Toledo, na época. Essa peça aqui, ela tem bordo serrilhado, olha só, bordinho serrilhado, e traz aqui no seu reverso o valor, cinco cruzeiros, olha só, dentro aqui do cruzeiro do sul, representado por cinco estrelas. Temos aqui também alguns ramos, né? Olha só, dois ramos aí de louro, muito bonita essa peça aqui. E aqui também, nós temos aqui a sigla também do Walter Toledo no reverso. Ele foi o gravador do anverso e do reverso dessa linda moeda de bronze e alumínio produzida no Rio de Janeiro. Galera, é o seguinte, bora lá pro Evil Band, gente, que essa moeda aqui, ela tem sempre valorização de catálogo, porque moeda com baixa tiragem e também, como eu falei pra vocês no início do vídeo, é uma moeda que a galerinha usa muito pra fazer bijuteria. E isso só faz ela se valorizar bastante. Bora lá, que eu vou dar algumas informações de valores, claro, sempre com a minha opinião de mercado. Bora lá agora. Prontinho, campeões, estamos aqui no nosso livro Bente, gente, nona edição, nossa ferramenta aqui, nosso embasamento de valores, né, gente? Nosso norte, nossa referência, galera. Livros são apenas referência de valores do mercado, né? O quanto as moedas geralmente estão sendo vendidas. É como se fosse a tabela FIP, a tabela FIP das moedas do Brasil, ok? Olha só, quantidade das moedas aí de 1943, com siglas, né, gente? As duas têm siglas. As duas datazinhas têm siglas. E as ambas são do gravador Walter Toledo. Gente, a moeda de 1943, ela teve uma tiragem maior, 2.220.000. Tiragem baixa, galerinha, tiragem muito baixa, gente. Sem contar com as que já se foram, né, gente? Infelizmente, é uma tiragem muito baixa. Ela é nível, gente, escasso. Eu acredito que nas próximas edições do livro Bente, essa moeda aqui, ela já vai vir nível R1, de raridade, viu? Pode ser possível. E MBC? R$25,00. R$50,00, viu, gente? R$50,00 a R$60,00, viu, gente? R$50,00. Já tá bem complicado de achar essa moeda aqui sendo vendida, né? Acha. Achar você acha. Mas os valores são esses. R$50,00 a R$60,00. Sobeba? R$55,00. Não, gente. R$120,00. R$120,00. Beleza? Desculpa a minha letra aqui, gente. Meu número é bem feio, né? R$100,00 a R$120,00, viu, gente? E flor de cunho? Aqui tá marcando R$250,00 a R$300,00. R$300,00. Beleza? Parece que essa moeda aqui é em estado flor de cunho. Pablo, o que é isso? MBC, Sobeba e Flor de Cunho? Gente, são graus. Isso são nomenclaturas e graus de conservação. A sua moeda antiga que você tem na sua casa, ela existe nela um estado de conservação que é decorrente ao manuseio que ela sofreu. Porque quanto mais nova ela tiver, mais valor agregado ela vale. Pablo, qual é o grau máximo de conservação utilizado no Brasil? Flor de cunho. Esse último aqui, flor de cunho, beleza? Que nós temos até aqui estampado. Isso aqui tá flor de cunho. Isso aqui tá totalmente flor de cunho. Tá linda. Beleza? E se você tem flor de cunho e quiser certificar, R$1.000,00. Pablo, o que é uma moeda certificada? Gente, é uma moeda que passa por um processo de autenticação. Nela é feito um estudo de grau de conservação. E aí eles resistam a peça de acordo com o grau de conservação dela. E aí cadastram um grau de conservação nela chamado de MS, que é Mint States, né? Que vai de MS 60 até MS 70, beleza? 71, é 70. E é isso, meus amigos. Tá aqui seus valores pra essa linda peça aqui. MBC R$50,00, sua beba R$120,00 e flor de cunho R$300,00, beleza, gente? Venda por esses valores. Se você tiver flor de cunho, não venda por abaixo disso. E se você quiser certificar, Pablo, compensa certificar esse tipo de moeda aqui? Claro que compensa, gente. Compensa demais, galerinha. Compensa demais até porque essa moeda aqui já tá bem escassa, bem difícil de você encontrar no comércio de moedas do Brasil. Se você tem essa belezinha aqui, coloque aqui nos comentários, gente. E faça campanha. Se você é uma pessoa que tem muita moeda amarelinha aí, antes de vender, garimpem esse tipo de moeda aqui. Tente retirar essa moeda aqui, porque a galera compra, gente. Essa moeda aqui a galera compra fácil. Não vai entregar essa moeda aqui em um monte de pessoas que vão derreter esse tipo de peça aqui, porque essa moeda aqui é uma moeda que teve uma tiragem muito baixa, ok? Em relação às outras, né? E aí, vamos aí intensificar, cuidar, né? Cuidar do nosso patrimônio, que são as moedas antigas do Brasil. Galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Forte abraço e fiquem com Deus. Valeu, fui!